Olá, muito bom dia! Terça-feira, dia 24 de março e o Noticidade Manhã está no ar. E a gente abre esta edição para falar que o medo e a insegurança são sensações que há algum tempo fazem parte do dia-a-dia de alguns comerciantes da área central de Sorocaba após serem vítimas constantes de furtos e assaltos. Veja na reportagem. Edna tem uma ótica na rua Miranda Azevedo há quase 20 anos. Mas foi aqui, neste imóvel, inaugurado há um ano na mesma calçada, que um rapaz furtou óculos de várias marcas. Quebraram a porta da entrada e levaram alguns óculos de sol. Prejuízo? Muito prejuízo, com certeza. No dia do crime, as câmeras de monitoramento gravaram o momento em que um rapaz de camiseta branca passa. Em seguida, o companheiro dele com uma mochila. Em poucos minutos, um deles invade o estabelecimento, passa por baixo da grade e depois chuta a vitrine, onde estavam os óculos em exposição. O que chama a atenção é a rapidez com que o ladrão pega os produtos, a maioria importado. Antes mesmo do alarme disparar, em uma ação que levou 30 segundos, o rapaz já estava do lado de fora. Ele desce a rua correndo e o amigo segue tranquilo, como se não tivesse acontecido. A ação foi em um fim de semana, o que provavelmente possa ter facilitado a fuga dos dois ladrões. Era próximo de oito e meia da noite e eles viram que não tinha movimento na rua, como não tem policiamento também. E aqui a área não é muito residencial, é mais comercial. Então isso favoreceu bastante. A Miranda Azevedo é um ponto comercial de tradição em Sorocaba. Apesar disso, o número de ocorrências tem assustado. As roupas indianas e mineiras e as bijuterias são desta loja, em outro ponto da rua. O local também foi invadido. Quando Valéria chegou, só teve de contabilizar o prejuízo. O que eles roubaram foi bijuterias, deixou ali na porta algumas bijuterias, uns cestinhos com bastante bijuteria que não conseguiram levar. E também sentimos falta de três vestidos, que provavelmente eles colocaram a bijuteria dentro dos vestidos. Desanimada, ela procura outro ponto. A decisão foi reforçada agora, mas começou a ser tomada no ano passado, após ocorrências do tipo. Nós já fomos assaltados aqui com a porta aberta em outubro, novembro e janeiro agora, R$ 380. O indivíduo entrou, abordou a vendedora, deixou ela em pânico, chorando muito, até os vizinhos que vieram ajudar, porque eu não estava na loja. De acordo com a Polícia Militar, de janeiro a março do ano passado, foram registrados 44 roubos na área central de Sorocaba. Este ano, 46. Só na rua Miranda Azevedo foram quatro furtos, 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. Dados da Secretaria de Segurança Pública revelam que o município registrou em 2014 mais de 6 mil furtos e 26.398 roubos. Para quem investe e pensa no retorno, os registros se tornam um reflexo da falta de estrutura na segurança pública. Fica essa sensação assim de que a gente está totalmente desprotegido. Sem um policiamento, sem uma segurança, né? Quem paga esse prejuízo? Quem vai recuperar? Somos nós, né? Que temos que correr atrás desse prejuízo. E sobre esta situação de assaltos e furtos a comerciantes no centro de Sorocaba, veja o que a Polícia Militar diz a respeito. Existe o patrulhamento, a Polícia Militar cobre todas as ruas do município e a gente dá ênfase naqueles locais onde há maior carência. Então, é importante fazer o registro para que chegue ao conhecimento das autoridades policiais a demanda de policiamento no local. Furto de celular, furto de pequenos objetos, vários delitos já podem ser registrados na delegacia eletrônica. O site é o www.ssp.gov.sp.br. Hora de falar do tempo. A terça-feira deve ser de sol em toda a região. Sorocaba registra a mínima de 16 e a máxima de 26 graus. Confira como ficam as temperaturas em outras cidades. Em Itu, as temperaturas variam entre 16 e 26 graus. Em Pilar do Sul, a mínima de 15 e a máxima de 25. Mesma máxima prevista para Itapetininga. Em Jundiaí, a mínima de 16 e a máxima de 28 graus. Você confere agora os outros destaques desta terça-feira. Em Sorocaba, a prefeitura informou que suspendeu a parceria com o governo para o fornecimento de merendas aos estudantes da rede estadual após uma série de reuniões e que há um prejuízo de 18 milhões de reais entre os gastos e o repasse do governo para a merenda. A assessoria de imprensa do centro, Paula Souza, afirmou que a prefeitura comunicou recentemente que o serviço será interrompido no dia 31 de março. Ainda falando em educação, o governo do estado anunciou aumento no valor do bônus. O benefício vai atender 232 mil funcionários da educação. Nós vamos pagar agora, este ano, referente ao ano passado, um bônus de 1 bilhão e 60 milhões de reais. Isso se deve ao IDESP. Nós tivemos uma melhora do SARESP, que é uma avaliação aluno por aluno, no ciclo 1, no ciclo 2 e no ensino médio. Então é 2,4 vezes o salário integral, total, com todas as gratificações, com tudo. O recado agora é para a população de Itupéva. Uma programação especial em comemoração aos 50 anos de emancipação política da cidade é preparada. E o Renato Rajo nos dá mais detalhes. E até o dia 29 desse mês, as pessoas poderão participar de várias atividades em comemoração ao aniversário de Itupéva. Eu converso agora com o Juarez Pereira Gomes, ele que é o secretário de esportes aqui da cidade. Juarez, o que mais oferece essa programação? Então, a gente vai ter a partir de terça-feira, vamos ter caminhada da melhor idade, né? Na terça-feira e na quinta-feira vamos ter ginástica no Chacra do Abobrinha, que é no centro da cidade. E para fechar a programação em comemoração ao aniversário da cidade, vamos ter um mega evento aí do futebol americano, que vai ter um jogo de abertura às 10 horas da manhã e às 2 horas da tarde terá o jogo oficial, que faz parte do circuito do campeonato paulista. É uma das etapas. E o show do Leonardo foi prorrogado, é isso? Então, o show do Leonardo foi prorrogado para o dia 26 de abril. Dia 26 de abril, em comemoração também ao aniversário de Itupéva. Leonardo vai estar cantando para todos nós. Eu aproveito a oportunidade para convidar para o aglomerado urbano, aos Itupéves, aos munícipes, a participar do show do Leonardo. Tá certo. O Noticidade Manhã fica por aqui. A gente se encontra novamente com outras notícias da região daqui a pouquinho, às 15h para 1h da tarde, no Manchetes Noticidade. E o nosso bom dia especial de hoje vai para Ibiúna, que comemora 158 anos. Parabéns a toda a população da cidade. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!